Música Meu nome é Luiz Henrique Caçúia, Caçúia Inteligência Agronômica. Hoje nós vamos mostrar um experimento feito aqui na região de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. O produto chama-se Amplexus, mistura de mazapique com emazapê. Aqui estamos exatamente na divisa, a testemunha com o produto. Vamos dar uma olhada nas ervas daninhas que nós temos aqui. Nós olharmos aqui, nós temos corda de viola, colchão, erva de touro, caruru e outras ervas aqui. E aqui nós temos uma das áreas aplicadas no pó há 65 dias atrás. Eu gostaria que vocês observassem bem o controle, principalmente a questão do amargoso, que tem alguma coisa aqui no pó. E nós vamos ver uma área agora aplicada com umidade. Então realmente a gente nota que é uma ferramenta muito importante para o nosso manejo, não só de capim amargoso, que eu vejo. Estão vendo aqui o chão, nós estamos vendo aqui corda de viola, nós temos aqui vassourinha de botão. Então o complexo de ervas vai ser importante para esse manejo. A própria beldrega, né? Então nós vamos ter mais algumas opções para nós termos um bom manejo de ervas daninhas. Aqui é o que eu quero que vocês vejam o controle que teve em algumas ervas extremamente interessantes aqui para nós. Olho amargoso, vocês vão ver. Em termos de controle, nós estamos tendo um bom controle, logicamente poucos dias aplicado, mas é interessante a gente avaliar bem isso aqui. Pessoal, questão de residual. Importante respeitar no mínimo 30 dias, ok? Um grande abraço e até a próxima.